Hoje é pra gente, aqui em Planaltina, um dia histórico, né? Hoje vai ser inaugurado o início das obras da terceira faixa e também vai proclamar a questão do viaduto da DF-128. A comunidade já vem pedindo há muito tempo essa obra e através do nosso governo agora esse sonho pode ser realizado. Primeiro, melhorar muito o trânsito e de forma muito especial o trânsito é aquele que mais precisa, que é o usuário de transporte urbano. Acho que existe Sobradinho antes desse complexo estar sendo executado e com certeza vai ter um Sobradinho depois muito diferente. Então a gente fica muito feliz porque vai atender muito a comunidade sobradiense. Essa obra importantíssima aqui pra região norte, aqui a gente lembra que região norte não é simplesmente Sobradinho e Planaltina, é toda uma saída pra norte, nordeste, saída e chegada obviamente, Brasilinha de Goiás, Formosa, então é uma grande região. Fizemos um projeto de criar mais uma faixa de rolamento indo pra Planaltina e voltando pra Planaltina. O que significa isso tecnicamente? A gente está aumentando em 50% a capacidade de fluidez dessa via. Então é um projeto que se completa pra dar qualidade de vida a toda essa população. A gente vem trabalhando muito na região norte, nas mais diversas áreas e eu tenho orgulho de dizer que Planaltina é uma cidade que nos recebe com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação e tudo que a gente faz aqui é reconhecido por essa população maravilhosa. E aí E aí Obrigado.